O assunto que não quer sair da boca de todo brasileirinho que joga CSGO é a respeito da The Last Dance. Já está praticamente confirmando que a Imperial Esports estará patrocinando esse projeto. São muitos acontecimentos que juntos trazem à tona e à realidade de que sim, os cinco jogadores, junto com o Felipe, CEO da Imperial e também o Peacemaker Coach, já estarão partidos muito em breve para os Estados Unidos fazer a sede deles lá. Eu juntei alguns dos principais conteúdos que afirmam para a gente que isso tudo é realidade, é verdade, já está acontecendo. E mais alguns clipes recentes vazaram algumas informações muito importantes a respeito desse projeto. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop, skin caro, mais simples do que pensas. Começamos aí com o Gordox já vazando a camiseta da Imperial Esports lá no Instagram dele. Valeu, rapaziada aí da Imperial. Algo me diz que em 2022 tem tudo para ser a camiseta mais vendida de time de esportes do Brasil, saca? O Gordox já vazou tudo alguns dias atrás, quando ele recebeu aí o manto, a camiseta da Imperial Esports, e falou que seria a camiseta mais vendida do ano. Junto com isso, mais ou menos na mesma data, a gente também teve aí os stories do Bolts e do FNX no Barbacoa, junto com o Felipe, CEO da Imperial Esports. E mais recente, depois do Fallen confirmar que recebeu aí o visto como residente lá dos Estados Unidos, o Vini, quinto integrante aí do time, postou uma foto nada mais, nada menos do que na Flórida. Mais especificamente em Coconut Creek, que eu não faço a menor ideia de onde seja, mas eu tô ligado que é perto de Fort Lauderdale, porque eu tô vendo aqui no mapa, e Fort Lauderdale é bem pertinho de Miami, meus amigos. Então, tudo me indica que eles vão ficar aqui nessa região próximo de Miami. Mais uma parada vazou há pouco tempo, que foi o Bolts jogando com um computador que era da Imperial Esports. E agora, mais um dado muito louco, que eu encontrei aqui no canal do FelipeNZ, onde na live do FNX vazou de fundo aí o Fallen, conversando com o Felipe, dono da Imperial. A gente vai tentar legendar pra que vocês consigam entender o que tá rolando na conversa de fundo. Pô, já ganquei ela, pô. Entendeu? Tô vendo aqui, mano, tá foda a chama. Peraí, já, já eu acho. Tem que ser gente nova, mano. Já ganquei todos esses aí. Tem que ser gente nova. Gente nova. Ou não? Não. Deixa eu ver aqui. Super people, just chat. Deixa eu ver aqui. Tá vazando não. Então, aparentemente, por algumas coisas que eu ouvi ali, 25 mil dólares vezes 12 daria 300 mil dólares, que possivelmente seria o salário do Fallen vazando na live do FNX. Além de alguns outros números que eles jogaram ali, como 10 milhões de reais, que é algo que acho que deu pra ouvir em algum momento ou outro. E algumas conversas ali, realmente bem interessantes entre o Fallen e o Felipe, CEO da Imperial Sports. Somado com tudo isso, no canal do KRZZ, eu vi ainda um clipe que o Fallen praticamente vazou aqui o nome do Felipe na live dele. Vamos conferir. Não é o valor nada, não tem nada a ver. Mas se alguém... Eu tô olhando para o meu quarto aqui, o pai tá mentindo, viu? Não tô mentindo não, você sabe disso. É o Masterminds. O Vini tá na casa nova? A gente vai fazer depois. Já conversei com a minha mãe. Vou conversar com... Opa, vazou? Opa! Opa! Olha só, galera. Logo depois deles perguntarem se o Vini já tava na casa nova... Pausa aqui. Vocês viram a foto do Vini perto de Miami. O Vini falou que tá no Masterminds, não tá na casa nova ainda. Olha só, o Fallen vazou ali. F de Felipe. Falou, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com o Felipe. Quase vazou o nome do Felipe, galera. Galera, resumindo, o Fallen já praticamente vazou que ele e o Felipe já estão vendo aí a casa nova. E o Vini já tá por lá, provavelmente já vai ser o primeiro a pisar aí na mansão da Last Dance. São muitos fatos que somados, não tem como a gente ter dúvida. O FNX também fez ali uma festa de despedida, barra festa de aniversário com alguns amigos dele. A galera já notou que ele tava fazendo isso como uma despedida, porque ele tava indo embora do Brasil. O Fer e o Boltz aparentemente não postaram nada aí nos últimos dias, mas eles também já comentaram a respeito disso. Já que nessa live dele aqui, o Boltz falou a respeito do Fer. A última vez é o da Imperial, fazendo o Imperial. Aí, ó, fazendo o Imperial. Fazer a transmissão do jogo da Imperial com o Fer. Fazer a transmissão aí do jogo da Imperial. Então, todos os 5 pro player já falaram a respeito da Imperial. O Boltz já vazou lá a foto com o adesivo. O Fer foi mencionado aí nessa live dele. O Vini já tá lá perto da onde vai ser a sede. Falenzão acabou de vazar na live dele também. E o FNX ainda deixou o áudio aberto na live enquanto o Fallen e o CEO da Imperial estavam negociando o valor do contrato. Galera, não temos mais dúvidas. Vamos aguardar aí o pronunciamento oficial deles. Deixa nos comentários o que vocês estão achando a respeito de tudo isso. Sherlock Holmes do Gui vai se despedindo. Deixa o like aí pra mim, porque eu reuni todas as informações que eu encontrei. Pra trazer aqui pra vocês num único vídeo. Assim vocês não tem que ficar pesquisando nada na internet. Eu tô muito hypado, tô muito ansioso aí pelo time do The Last Dance. E vamos continuar aí analisando e criando aí expectativa pra que eles tragam mais um Major pro Brasil. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Falou!